Se você tá começando a tocar violão e tem dificuldade na hora de fazer a troca entre os acordes, fique até o final desse vídeo hoje, porque esse vídeo é super especial pra você, né? Eu sou o Paulo Souza, eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão, né? Toda semana eu trago vídeo novo aqui no nosso canal, então eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações também, pra eu sempre te avisar assim que tiver conteúdo novo disponível aqui no nosso canal, né? Também pra fortalecer cada vez mais aqui esse nosso trabalho, né? Peço que você deixe o like, é muito importante também, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, Faça com que essa nossa mensagem se espalhe cada vez mais aqui na internet, beleza? Antes de começar o nosso vídeo hoje, eu preciso falar do meu material, né? Com o meu e-book das 91 músicas cifradas pra tocar no violão, né? Eu sei que muitas pessoas já estão de posse desse material, mas se você ainda não tá de posse, eu vou deixar um link na descrição e também no primeiro comentário, você vai ter aqui, ó, simplesmente 91 músicas cifradas pra você tocar no violão, beleza? Pra quem já adquiriu esse material, ó, deixa um comentário aqui abaixo também, até mesmo pras pessoas saberem, né? Da qualidade, então caso você não tiver gostado de alguma coisa também, comenta aqui abaixo, porque eu já vou fazer a atualização desse material, né? E quando eu fizer a atualização, você vai ter acesso ao material atualizado também, né? Sem pagar nenhum centavo a mais, beleza? Então deixa um comentário aqui abaixo, deixa o teu feedback, a tua opinião também, a tua sugestão, beleza? Então bora dar início do nosso vídeo de hoje, bora lá! Então a troca entre os acordes é sempre uma coisa que no começo tá um pouco de trabalho, né? Muitas pessoas têm uma certa dificuldade pra fazer a troca entre os acordes, porém não há segredo nenhum em fazer a troca entre os acordes, né? Basta você simplesmente treinar bastante aquele movimento que você vai desenvolver uma memória emotora, né? Porém, existem algumas dicas, né, que eu posso te dar pra você fazer essas trocas entre esses acordes, né? Por exemplo, se você vai aprender os acordes de Mi maior e de Lá maior, né? No começo, esses são um dos dois acordes que eu sempre gosto de ensinar pra os meus alunos porque eles são muito simples, né? Eles são bem fáceis. Aqui no caso do Mi maior, tu tem o teu dedo 1 lá na corda 3 na casa 1, teu dedo 2 lá na corda 5 na casa 2, e teu dedo 3 na corda 4 também na casa 2, né? Esse é o som do Mi maior. O segundo acorde, que é o Lá maior, você vai ter os dedos 1 na corda 4, casa 2, o dedo 2 na corda 3 também na casa 2, e o teu dedo 3 na corda 2 também na casa 2, né? Nesse Lá maior, todo mundo fica aqui na casa 2, né? O que esses dois acordes têm em comum, né? A casa 2, por exemplo, ó, esses dois dedos aqui, ó, eles têm em comum a casa 2, por quê? Na hora do Mi maior, eles estarão nas cordas 5, 4, né? Na hora do Lá maior, eles estarão nas cordas 2 e 3. Então você pode aproveitar essa casa 2, né, que eles já têm em comum, pra você aprender a fazer a troca usando essa casa 2, né? Ou seja, você não vai desmontar aqui a mão inteira pra recomeçar aqui dedinho por dedinho, né? Você simplesmente vai aqui, ó, todo Mi maior, quero mudar pra o Lá maior, vou levantar o meu dedo 1, vou descer os meus dedos 2 e 3 pras cordas 2 e corda 3, e por último acrescento o meu dedo 1 na corda 4, ok? Agora vou pra o Mi maior, né? Vou voltar novamente pra o Mi maior. Eu levanto o meu dedo 1, subo os dedos 2 e 3, e acrescento o meu dedo 1 novamente na corda 1, na casa, ou melhor, na corda 3, na casa 1, né? Então você pode usar essa casa 2, né, que ela vai ser em comum aos dois acordes, nesses dois dedos, né? E aí basta agora você reproduzir esse movimento várias e várias vezes, né, que você vai aprender a fazer essa troca rápida entre esses acordes, né? E aí pra fazer esse movimento várias vezes, né, você pode simplesmente ignorar por completo a batida da música, né, porque você tá treinando mão esquerda. Então você vai ignorar completamente aqui a batida, e você vai só simplesmente tocar dessa forma aqui, ó. Pega o teu polegar, e toca 4 vezes, só pra baixo em cada um desses acordes. O que é que é importante? fazer a troca sem parar o movimento da mão direita. Por exemplo, né? Acompanha aqui junto comigo. Vamos lá, bora lá, ó. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, mudei. 1, 2, 2, 3, 4, Voltei. 1, 2, 3, 4, mudei. 1, 2, 3, 4, mudei. E você vai repetir esse mesmo movimento muitas vezes, né? O que é que é importante? Não parar a tua mão direita, né? Porque não parando, você vai estar forçando a tua mão esquerda a ir mais rápido, né? Fazer essa troca mais rápida, né? Então, aqui é só um dos exemplos, né? E você vai ter uma infinidade de músicas pra tocar com esses acordes de Mi maior e Lá maior. Por exemplo, Ou então, E assim por diante, né? Ou seja, você vai ter muitas músicas pra aplicar isso aqui. Outro exemplo também que você pode fazer é entre os acordes de Sol maior e Ré maior. Vamos lá, ó. Sol maior, ele é feito dessa forma aqui. Vamos lá. Dedo 1 na corda 5 na casa 2. Dedo 2 na corda 6 na casa 3. Dedo 3 na corda 2 na casa 3. E dedo 4 na corda 1 também na casa 3, né? E esse é o Sol maior. Agora, pra fazer a troca pra Ré maior, Você vai observar que esse teu dedo 3 aqui, ó, Ele é incomum aos dois acordes, Porque eu vou manter esse meu dedo 3. E vou só simplesmente aqui, ó, Fazer agora a troca Ré maior. Eu vou colocar o meu dedo 1 lá na corda, Na corda 3 na casa 2. E o meu dedo 2 na corda 1 também na casa 2, né? E mantenho o meu dedo 3 na corda 2 na casa 3, né? Então, ó, mais uma vez. Sol maior. Ré maior agora. Mudei. E aí também, pra que você desenvolva essa memória motora, Basta você treinar isso aqui muitas e muitas vezes, né? Com aquele mesmo exercício que eu já te falei, ó. Vamos lá, ó. Vou também repetir esse mesmo movimento muitas e muitas vezes, né? Até desenvolver essa memória motora e fazer essa troca sem me atrapalhar, né? Igual, essas duas sequências que eu te mostrei, vai ter várias e várias outras, né? Eu vou te mostrar aqui mais uma outra opção que você pode fazer, ó. Por exemplo, se tu tem os acordes de Dó maior e Lá menor, ó. O único dedo que vai movimentar aqui entre esses dois acordes vai ser o teu dedo 3. Então aqui, ao invés de eu pegar e desmontar tudo, Na hora que eu for pro Lá menor e remontar novamente dedinho a dedinho, Eu só vou movimentar meu dedo 3. Por quê? No Dó maior, eu tenho aqui, ó, meu dedo 1 na corda 2 na casa 1. Eu tenho aqui meu dedo 2 na corda 4 na casa 2. E eu tenho aqui meu dedo 3 na corda 5 na casa 3, né? No Lá menor, eu vou manter o meu dedo 1 lá na corda 2. Eu também mantenho meu dedo 2 lá na corda 4. Agora eu vou tirar meu dedo 3 e eu vou levar ele lá pra corda 3 também na casa 2. Então, Dó maior e Lá menor também é um outro exemplo, né? Pra você desenvolver essa troca, basta agora você aplicar aquele mesmo exercício. 1, 2, 3, 4, mudei 1, 2, 3, 4, mudei 1. Também vou repetir esse mesmo movimento muitas e muitas vezes pra que eu desenvolva essa memória emotora, né? Igual o outro, igual essas três sequências que eu já te mostrei aqui, vai ter muitas outras, né? Inclusive, você pode comentar aqui abaixo se você tá lembrando de alguma outra sequência, né? Enriqueça cada vez mais aqui o nosso vídeo, beleza? Comentando também, olha, a troca entre acorde X e acorde Y também, é bem fácil também, você basta fazer isso assim assado, né? Comenta aqui abaixo. Tô lembrando aqui também de uma outra, por exemplo, Sol maior e Mi menor. Sol maior. Eu tenho ele aqui, né? Já te mostrei anteriormente. Agora o Mi menor. Basta agora eu levantar todo mundo e levar o meu dedo 2 lá pra corda 4 na casa 2. Mi menor, né? Mi menor. Sol maior. Mi menor. Sol maior. Observa que o meu dedo 1, ó, ele não se movimenta. Ó, eu não tiro, eu não fico levantando ele, né? Apesar de mudar ele aqui só um pouquinho, afastar um pouco mais pra trás, né? Pra caber o meu dedo 2, mas eu não tiro ele pra recomeçar a montar novamente o Sol maior ou o Mi menor. Assim, na hora que eu for fazer a troca entre eles, beleza? Então, aqui, ó, essa dica, ela é super interessante pra você aplicar na troca entre os acordes, tá bom? Se caso também você tá fazendo ali a troca entre acordes que não tem nenhuma relação, ou que não tem nenhum dedo que você possa aproveitar, você também pode manter esse mesmo exercício que eu tava te mostrando. Aí agora você vai precisar encontrar o caminho, né, que você acha mais fácil pra fazer a troca entre aqueles acordes. Por exemplo, a Dó maior e Ré maior, né? Sol maior, né? A sequência, um, muito usado, Dó, Ré, Sol, até mesmo, né? Quatro de Sol, cinco de Sol e um, quatro, cinco, um. É uma sequência muito usada, né? Então tu pode aqui agora simplesmente fazer aquele mesmo exercício, né? Pegando teu polegar, tocando quatro vezes só pra baixo, né? No caso, no Dó maior, um, dois, três, quatro, Ré maior, um, dois, três, quatro, Sol maior, um, dois, três, quatro. E assim por diante, né? Aplique esse exercício que eu te garanto que você vai conseguir dominar a troca de acorde aqui no violão, beleza? Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, comenta aqui abaixo também, deixa um comentário, né? Se tu gostou, deixa também uma sugestão de novos vídeos, né? Se tu ainda não baixou também aqui, ó, o meu e-book das 91 músicas cifradas pra tocar no violão, eu te garanto que você vai, não vai se arrepender, né? Eu te garanto que você não vai se arrepender se você clicar no link aqui, que eu deixei aqui abaixo, né, na descrição também, no primeiro comentário. Eu te garanto que você vai gostar desse material porque ele foi feito com muito carinho, né? Com a intenção, a principal intenção de ajudar as pessoas que estão começando ali a estudar violão, né? Também aquelas pessoas que já tocam violão e querem desenvolver ainda mais um repertório mais elaborado, beleza? A gente já se vê no próximo vídeo, né? Eu vou te recomendar agora mais dois vídeos aqui do canal. E a gente já se vê nesses próximos dois vídeos aqui, beleza? Um forte abraço e até lá! Tchau!